Eles já estavam juntos há 17 anos. Amor e cumplicidade nunca faltaram para esse casal. O que faltava, a Alana cedeu. A barriga para gerar o filho deles. O Pedro nasceu no dia 18 de abril. É um bebê lindo e saudável. A Alana ainda se recupera do parto, está inchada, o corte da cesariana dói um pouco. Mas ao fim dessa experiência de nove meses, não há um pingo sequer de arrependimento. Ao contrário. Valeu muito a pena. Nossa, muito. Foi extremamente gratificante para mim. Enquanto isso, a Luciana, mãe de primeira viagem, aos 43 anos, se desdobra para cuidar do filho. Está muito atrapalhada, porque tem uma série de atividades. E aí eu já sabia que eu teria que parar com a maioria delas. Mas a minha família, que esperou por isso tantos anos, veio de longe. A Lu não podia engravidar por conta de um problema no útero. A amiga, que já tinha o Miguel, se dispôs a ajudar. Foi feita uma fertilização in vitro, em São Paulo. No meio da gestação, a Luciana ainda enfrentou um câncer de mama. Nós mostramos a batalha dela numa reportagem em janeiro. Esse sorriso hoje é de quem está curada e realizada. É muito bom, é muito satisfatório, é muito prazeroso. Você olhar e falar, esse serzinho, né? Você tem agora uma responsabilidade. Por conta da retirada da mama, a Lu não pôde fazer o tratamento com hormônios para amamentar o Pedro. Então, essa função também cabe à madrinha. Mas não da forma convencional. Ela usa essa maquininha aqui para bombear o leite, né, Alana? É isso mesmo. Tira uma quantidade boa por dia. Sim, uma quantidade que dá para ele passar o dia todo e a noite toda também. Vai para a mamadeira e a Lu é que faz esse trabalho aí, ó, lindo, de amamentar o filhote. A Alana também não se importa em ficar por conta do Pedro por mais um tempo. Fornece o leite com satisfação. Ela diz que a solidariedade faz um bem danado para ela. Quando eu vi a Luciana e o Luciano, a gratificação, assim, dos dois, sabe, comigo, a gratidão, aquilo ali já estava tudo pago, já tinha valido a pena naquele momento. Hoje, a doadora deve ter relação de parentesco com a mãe biológica. Caso contrário, o Conselho Federal de Medicina tem que analisar o caso. Foi o que aconteceu com elas e deu tudo certo. A ideia é desburocratizar o processo para que mais mulheres possam sentir esse prazer que ela sente agora. Você é a esperança de tanta gente. Você é um milagre que veio trazer outros milagres, não é? É, mamãe, é, mamãe. Que eu não sei que vou te amar.